O primeiro gol saiu com dois minutos de jogo, Churrasco abriu o placar aos donos da casa. Com 4h30, Léo Brum deixou tudo igual. Em um início de jogo disputado, Leonzinho colocou novamente a equipe da casa à frente do placar. Faltando pouco mais de um minuto para o intervalo, Fabinho empatou em 2x2, placar do intervalo. Na segunda etapa, Biel marcou o terceiro da equipe de São Lourenço. A partir daí só deu Marreco, Fabinho empatou em 3x3, Atirson marcou o quarto, Canhoto o quinto. Atirson novamente marcou o sexto, faltando pouco mais de três para o apito final. Gol contra de Claudinho, que fechou a goleada em 7x3 na Arena São Lourenço. Com o resultado, Marreco segue em oitavo colocado com 11 pontos e a equipe catarinense em nona colocação, também com 11 pontos.